Desta casa, Delano Santos, todos os colegas vereadores que aqui se encontram. Cumprimentar também, em nome da pessoa que do I, todos os homens desta casa. Cumprimentar todos os bogueiros, Aziz, Alex. Cumprimentar também, em nome do I, Joaquim, todos os funcionários desta casa. Quero saudar, em nome da pessoa que é Písio Cruz, Balbino Cruz, presidente da cooperativa. Todos os presidentes e todos os associados que fazem parte destas cooperativas. E dizer, Elisa, estou muito feliz em ter contribuído hoje. Em ter, digo, assinado, para se realizar a liberação do terreno para esta cooperativa. Terreno esse, que vai ser construído uma sede. Sede essa que vai beneficiar várias cooperativas, não só da nossa cidade, como outras cidades vizinhas. Quero iniciar minhas palavras falando sobre duas indicações feitas por esse nobre vereador nesta noite. Digo, nesta sessão. Indicação essa que foi solicitada hoje, a revitalização dos canteiros das avenidas principais. Quero fazer uma justificativa nesse momento, desses canteiros. Tendo em vista a lamentável situação que ora encontra-se, os canteiros desta avenida, os moradores locais vêm suscitando relevantes apelos. No sentido de que uma reforma seja viatrizada com o máximo de previsibilidade possível. Uma vez que os locais encontram-se plenamente depredados, sem uma arborização condizente, tomando feia a paisagem local. E diga-se de passagem, denota uma imagem negativa à nossa cidade. Desta forma, na condição de representante da comunidade petrolandense, não poderia ficar omiso às tais reivindicações. Razão pela qual justifico o presente pleito, Esperando, desde já, que o mesmo seja atendido com a máxima brevidade possível, dadas as atuais circunstâncias que ora vivenciamos ao nível do município. A outra indicação é a reforma e as revitalizações das quadras. Quadras essas que já faz muitos, muitos anos que foram revitalizadas. Então, a minha justificativa é salientar que as referidas praças necessitam de uma reforma com urgência, pois o que há muito tempo não são viabilizadas obras de restauração, com polta de águas, serviços de jardinagens e paisagismos de pinturas. Digo também, revitalizando os bancos que todos estão, quase todos estão depedrados. Vale salientar que as referidas praças, além de fazerem parte da evolução histórica desse município, também tem grande importância para o comércio local. Torna-se um espaço de entretenimento para toda a comunidade local. Então, desta forma, considerando elencados os motivos pertinentes e a esta solicitação, gostaria de solicitar aos nobres pares a aprovação desta presente indicação que foi feita por este nobre vereador. Lembrando também, digo ao nosso presidente deste poder legislativo, que na última sessão foi solicitado por este vereador e por outros vereadores, no momento, que fizesse uma comissão por este vereador e por outros vereadores, no momento, que fizessem uma comissão, comissão essa, para a gente averiguar os fatos que foram passados para nós nas últimas visitas que fizemos no hospital. Fui informado pelo presidente desta casa, Delano Santos, e já foi feita esta solicitação, mas que de nada recebeu ainda um retorno, marcando visita esta para a gente tomar conhecimento do que está acontecendo. Então, desde já, quero voltar novamente, como nobre vereador deste poder legislativo, cobrar ao nosso presidente desta casa legislativa, que entre em contato com o poder executivo, digo, com a gestora do poder executivo, e que veja esta data para que os novos pais desta casa legislativa tomem conhecimento do qual estamos precisando. Essas são minhas palavras, boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada.